Hoje eu estou aqui para falar para você das prerrogativas do advogado. O que são as prerrogativas do advogado previstas lá no artigo 15 do nosso regulamento geral? Essas prerrogativas é o exercício do direito que a lei lhe assegura na sua vida profissional. O que eu quero chamar sua atenção é que todas as vezes que você, advogado, principalmente que estiver começando a carreira, que não é muito conhecido, chegar em um órgão público e for cerceado no exercício profissional dos seus direitos, você tem o direito de acionar a OAB, que através do presidente da subsessão ou de alguém que exerce uma função delegada por ele, chamado de delegado de prerrogativa, irá comparecer até onde você está para assegurar a você o regular exercício profissional. Isso porque todas as vezes que um advogado se vê cerceado no seu exercício profissional, ele tem o direito da OAB o acompanhar e restabelecer ali a obediência do nosso estatuto. Acione a comissão de prerrogativas da OAB todas as vezes que você tiver cerceamento no seu exercício profissional. Para isso, independe de onde você está, independe de qual subsessão você está, todas elas têm uma comissão de prerrogativa. Nós temos as comissões de prerrogativas locais e temos a comissão de prerrogativa estadual. Anote o número dessas comissões no seu telefone e fique atento, não deixe que ninguém prive o seu exercício profissional.